Jantar dos Sentidos Jantar dos Sentidos é uma experiência que promete um momento único de gastronomia em cegas aqui no restaurante O Forno Sara, eu queria que nos explicasse um pouco o que é que é o Jantar dos Sentidos O Jantar dos Sentidos é uma experiência ultra sensorial gourmet um jantar terapêutico então, ao taparmos os olhos que é um sentido tipo a visão, é um sentido que nós usamos bastante e muitas vezes nos deixamos levar demasiado pela visão fechamos com o tapa-olhos e os outros sentidos ficam muito mais aguçados e apurados Como o próprio nome em si o diz Sentidos, despertar acho que é uma envolvência de pensamentos enfim, é uma série de coisas misturadas que nos envolve, nos cativa Já agora, quem teve a iniciativa de criar um local como este aqui em Angola? Uma sala medieval Já agora, este restaurante é da minha família o meu pai a criou já vai fazer 4, 5 anos esta sala foi desenhada e pensada pelo meu irmão mais velho, o Pedro que é sócio-gerente do restaurante e é mesmo para eventos especiais então, assim, a ideia foi dele e eu aproveitei para fazer aqui o Jantar dos Sentidos porque tem tudo a ver é o ambiente ideal Será de mim se eu não sei viver sem mim eu vou gritar para todo mundo ouve e tu vives em mim eu vivo em ti Então, assim, o nosso trabalho é holístico ou seja, nós trabalhamos na mente, corpo e espírito quando nós nutrimos o corpo com boa alimentação que aconteceu hoje mais do que os ingredientes que são mas sim a consciência alimentar a gente comer com presença honrar o alimento agradecer quando nutrimos a nossa mente com boas canções massagens estar presente saber respirar saber meditar então, corpo feliz mente alegre o espírito está feliz ou seja, mais além de qualquer religião acho que devemos pensar mais em integrar em unir-nos do que separar eu vejo que muitas vezes as religiões se separam nada contra elas até porque eu cresci na igreja católica eu sou de Fátima já agora, curiosidade em Portugal mas hoje apelo muito mais para que nós nos conseguimos ligar ao nosso espírito de maneiras simples com meditação fazer o bem ou seja, em seguir os valores estoicismo em ter boas virtudes uma oferta para uma experiência diferente eu cheguei aqui completamente às cegas não sabia o que ia acontecer e sem dúvida foi uma experiência memorável o que acha desta sala medieval tão diferente? eu tive exatamente a sensação de entrar para um espaço e é como se eu estivesse por fora daquilo que é o normal eu realmente entrei para o mundo medieval a partir do momento que entrei nesta sala alguma coisa foi despertada no seu corpo na sua mente enquanto degustava das delícias que foram aqui servidas? sim principalmente a última fez-me viajar um bocadinho no tempo recuar cerca de quase 35 anos vamos assim dizer foi a tarte de limão o que é que pensou? quando chegou naquele momento o que foi que lembrou? o que foi que despertou em si? lembrei-me da minha avó a minha avó a minha avó era doceira não é? e nós no final de tudo ficávamos em volta das antigamente eram as bacias não é? que se faziam os bolos para falar a verdade? eu fui a Gabela sabe? todo angolano que luta incansavelmente para que tenha uma vida estável que é um portador de um passado humilde de família tem uma história muito dura por trás de todo o sucesso ou de toda a luz que ele transporta e eu não sou a exceção então esta terapia este jantar eu consegui voltar lá na base de forma subconheciente e foi uma experiência boa porque consegui recordar de onde venho e onde eu estou e consequentemente desenhei onde quero chegar na verdade eu fui várias vezes transportada tive várias emoções seja para rir seja para chorar porque é emocionante em determinados momentos eu fui transportada para Bali porque estive em Bali agora em maio e quando eu senti aquilo que foi os aromas que passaram durante o jantar aquilo que eram os sons que passaram durante o jantar eu fui completamente transportada para aquela realidade de Bali e senti realmente que estava a ter uma experiência que foi completamente inesperada conseguir ter cá foi essa sensação que eu tive fui transportada para Bali e tanto sentada em Luanda eu cresci com vários problemas de saúde também muitos antibióticos antialérgicos antihistamínicos tinha rinita larangite farangite otites muitas alergias porque eram derivadas de uma doença reumática muitas dores costas e articulações e graças a modificar a minha dieta aos 21 anos retirar novamente produtos industrializados açúcar farinhas refinadas óleos vegetais comecei a ter uma remissão da minha doença que até hoje hoje em dia não tomo absolutamente nenhum medicamento e estou a beber a minha melhor versão